Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, tô iniciando o vídeo aqui no carro Porque nós estamos indo fazer o que amor? Compras Estamos indo fazer as compras do mês E confesso que já tem até um tempinho Que eu não gravo vídeo de compras assim aqui pro canal Então hoje nós vamos fazer compras mesmo pro mês mesmo E vamos gravar tudo Só que o que acontece? Nós vamos em dois mercados diferentes Porque tem promoção, né amor? Em um mercado e no outro nós vamos no açaí Açaí, sei lá Onde nós fazemos compra todos os meses normalmente E é isso, eu vou gravar as compras Como eu tenho o costume de gravar tudinho pra vocês Se tiver promoção ainda Se tiver promoção ainda Mas de qualquer forma Açaí tem vontade de mão vazia Não, mão vazia não Porque o açaí tem comida Não, mão vazia tem um mercado É, mas vou gravar tudinho pra vocês Vou me atualizando Pretendo hoje, tô meio Porque eu tô com dor de cabeça Mas tô inspirada A gravar um vídeo completo Sem vergonha Porque quando eu tô aqui no carro Não tenho vergonha nenhuma Quando eu chego lá Ainda mais hoje que é dia primeiro Mas tá lotado E morro de vergonha É, hoje tá chovendo muito Então só doido mesmo pra fazer compra Porque não tem comida tipo a gente Porque se a gente tivesse a dispensa Mais ou menos A gente não ia hoje não E agora partiu saga Pro outro mercado Gente, prometo que agora eu gravo Tem muita vergonha Ficou muito cheio A gente, vamos lá Tchau Eu sou selvagem Primeira vez que ele coloca tênis Tenho até que registrar Tchau Tchau Então gente, eu tô com 7% de batido Vamos ver se eu vou conseguir Falar tudo que eu tenho pra falar Acabou que Acabou que nós não gravamos mais Porque eu expliquei Que o Fábio deixou Ligada a câmera aberta E aí descarregou E outra coisa, gente Tava muito lotado E pra ajudar O Fábio pegou um carrinho Horroroso Que ele não conseguia gravar E mexer com o carrinho Empurrar o carrinho Então também Isso dificultou um pouco A gravação E outra Eu Demorou muito Tava muito cheio Pra vocês terem uma ideia Nós começamos Essa saga de mercado Às 7 horas da noite São 10 horas E aí hoje Eu não vou gravar O que eu comprei O que eu trouxe Só vou gravar amanhã Mas pra vocês Não vão ficar tudo no dia Num vídeo só Então tá bom Então eu vou me despedindo Por aqui Daqui a pouco eu volto Pra poder mostrar O que nós compramos Né amor? As promoções Que valeu a pena Esse mês Então gente Hoje já é outro dia Já já me recompus Já me maquiei Pra poder vir falar Com vocês Pra mostrar de fato O que eu comprei Né? Esse mês E quanto deu Valores Tudo direitinho Pra vocês E gente Vou dizer pra vocês Que esse mês Eu tive um baita investimento Valeu super a pena Então óbvio Que eu vou trazer pra vocês Que faz um tempão Que eu não gravo vídeo de compras Na verdade Tem um tempão já Que eu não faço uma compra assim Então agora Vou trazer pra vocês Tudinho Que eu comprei Nos mercados Que eu fui em 3 Na verdade Assim né? Então Vamos lá que eu vou mostrar Tudinho pra vocês Já decidi logo Começar Pelas partes Pelos produtos de limpeza Então aqui ó Eu comprei Esse aqui Esse amaciante Comprei shampoo E condicionador Sabão em pó Esse Mr. Músculo Né? Que é um verde Desodorante Com o meu marido De cheirinho de vaso Né? Essas pedras sanitárias Sabonetes Comprei 5 Mas eu já usei um Folha de Folha de Folha ó Pacote de papel toalha Comprei também Essas 8 latas 8 garrafas De água É 8 garrafas Papel higiênico E aí vamos Começar Para os produtos Que São mais deliciosos Então vamos lá Comprei 5 quilos De arroz Aí papel Alumínio Papel laminado 1 quilo 1 quilo de farinha De mandioca crua Para fazer farofa 1 quilo de sal 2 quilos de feijão E macarrão Eu comprei esse Pena Que eu gosto de fazer receita Com ele O Fabio também gosta bastante E macarrão para fundo Aí aqui Comprei 2 cremes de leite E 2 leite condensado Para caso eu queira fazer Alguma receita Um bolo Sabe eu pego esse colorífico aqui Né Esse tipo um colorau E curry Mas eu particularmente Nem gosto do sabor Então nem sei o que ele vai inventar com isso Eu prefiro um moidinho na hora É Queijo ralado Milho de pipoca 4 extratos de tomate E 3 potinhos Sachezinhos de maionese Eu compro esse Que tem 200 gramas Vale mais a pena Do que comprar o de pote normal Comprei 2 litros de óleo O Fabio escolheu Eu pego essa batata aqui Compramos um saco de bisnaguinha Batata palha Clube social Né Esses biscoitos Ketchup Clube Esse molhinho aqui Que eu nem sei Tipo um molho rosê Né Traquinas Esses dois da Pira Q E um recheadinho Ele comprou também um outro recheadinho Só que ele levou pro trabalho E comprou um outro de Salgado Que ele levou também Eu comprei esse sacão de batata Gente Vocês viram Porque estava na promoção Então aqui deve ter uns 3 quilos E estava R$0,79 Então eu aproveitei pra comprar Comprei dois suquinhos desses Pra poder experimentar Um tá aqui O outro eu levei pro trabalho Mas não gostei muito não Comprei requeijão Dois litros de leite Essa garrafa aqui de suco E a parte melhor Gente Eu comprei essa salsicha aqui Olha o preço dela gente R$1,50 E aí ele comprei Pra poder fazer cachorro quente Que ele pediu Mas eu já coloquei no congelador Por isso que ela está assim E olha o tamanho Dessa peça aqui De carne Ó Ela estava em promoção E aí nós compramos Achamos que vai valer a pena Mas aí No caso é alcatra Se eu não me engano Não sei direito não gente Mas Fábio que vai limpar Ele que fica responsável Por fazer essas coisas E compramos aqui Um quilo de Filezinho de peito de frango Comprei também Pão Plus Vita Pão de forma Queijo e presunto Que já está Na geladeira Então basicamente Essas foram as nossas compras Do mês Comprei mesmo O essencial Que precisava E o que eu não comprei Tipo açúcar Algumas coisas Detergente É porque eu ainda tinha em casa Então eu comprei O básico O necessário Então gente Essas foram as minhas compras Do mês E eu preciso esclarecer Algumas coisas Eu gosto de comprar Coxa Com sobrecoxa Peito de frango Várias coisas Só que eu compro No açougue E eu ainda tenho Mistura né Que são essas coisas No caso ainda Então não achamos Necessário trazer E frutas Legumes E verduras Nós compramos Aqui na feira Aqui perto de casa Então por esse motivo Nós não compramos Compramos apenas Esse sacão De batata 3 quilos Porque estava 79 centavos O quilo E geralmente Por aqui A batata Não é tão em conta Assim Então nós trouxemos E é isso gente Ainda faltam Algumas coisas Mas essas foram As coisas principais Do mercado E vocês não tem noção De quanto eu gastei Com carne Frango Água Suco Biscoito Pão Tudo isso Que vocês viram Eu comprando Nós gastamos Apenas 260 reais Então assim Foi bem em conta A notinha Está até aqui Para poder provar Para vocês O quanto eu gastei E foi apenas Isso que nós gastamos 260 reais Então nós fomos No primeiro mercado Para comprar Foi onde nós compramos A carne E a batata Nós gastamos 40 reais E aí ficaram Sobrando Restando 220 reais Que foi o que nós Gastamos no açaí No caso Com essas compras aqui Então para mim Para o Fábio Nós achamos que foi Super em conta Porque se vocês Derem uma olhadinha Aqui no canal Nos vídeos antigos Vocês vão ver Que a gente gastou Tem compras Que gastamos mais E compramos menos Tem compras Que eu gastei Menos Que eu comprei Menos E gastei mais Então assim Eu achei esse mês Que super valeu a pena E é isso meus amores Essas foram as minhas compras Eu espero muito 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 Que vocês tenham gostado E matado a saudade Que vocês me pediram muito Vídeo de compras Então está aqui Então é isso meus amores Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau gente